Música Cara, isso é uma bosta, hein? Hum Pode crer Pela piorezinha, a minha cacete Ô, e hoje eu tava voltando diante pra casa? Cê deu de maluco Cê tá do meu lado conversando Mano Sabe onde eu fui ontem? Tá no baile das tranqueiras Das horas, hein, ué? Daí você não sabe o que te rolou Surra de bunda Surra de bunda Surra de bunda Bate com a bunda Bate com a bunda Bate, bate e bate com a bunda Bate com a bunda Bate com a bunda Bate, bate e bate com a bunda Vai logo Surra de bunda Que pariu Surra de bunda Bate com a bunda Bate, bate, bate com a bunda Bate com a bunda Bate, bate, bate com a bunda Essa é as pequeleiras Dando uma surra de bunda Bate com a bunda Bate, bate, bate com a bunda Bate com a bunda Bate com a bunda É uma porcaria Bate sem calcinho Mas é... É bucara da porcaria Mas você deve ter pra caralho Pô, eu vou uma porrada aqui A menina dá um louco Vai matar um pouquinho desse E eu vou sair Vai dar um tumor na cabeça, né? Não é sexy Não é nem excitante Não é legal Putz, filha da puta Eu ainda estou fumando do meu lado aquele fiado Que merda que mata! Odeio por nós! Eu tô com uma mó bosta! Eu tô com uma mó bosta! Como assim não sei a rotar? Não sei a rotar. Existe isso? Eu não sei a rotar. Pô, como não, meu irmão, vou prender. Ententei. Ninguém conseguiu. Faz assim, ó. Faço o que depois? Tipo, embole o ar. Bicho, você tá engolindo alguma coisa? Engolindo o que, cara? Porra, que merda, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.